Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo sistemático aqui no canal Boca Marco Lino. Já de cara, vai se inscrevendo no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações, beleza? Aqui em cima estamos deixando também, para você acompanhar em tempo real, nossas dicas, nossos conteúdos, nossos serviços no Instagram, arroba Boca Marco Lino. Vou deixar o link dele aqui embaixo também na descrição. Galera, vamos fazer hoje esse golfe. Pegamos esse golfe para fazer apenas uma lavagem externa, dar um talento na lata e também fazer um tratamento no couro. Porém, dentro das nossas avaliações aqui, percebemos que precisa fazer uma higienização inteira, completa por dentro, tá? Porque ele tem essas borrachas claras, o interior dele é todo claro, né? As colunas todas em tecido claro e já estão bem sujas. Então, chegamos numa conclusão que precisa ser feita uma higienização interna, além do tratamento dos couros. Também vamos fazer a higienização de todas essas colunas, as borrachas. Também vamos fazer um condicionamento aqui no painel e depois dar um trato com uma lavagem detalhada aqui na lata do carro. Beleza? Mas, nesse vídeo específico, eu quero mostrar detalhes desse tratamento de couro. Vocês vão ver como que esse couro está bem brilhoso, está bem sujo. Vocês já viram aí algumas imagens, tá? Do interior desse carro aqui. E vocês vão acompanhar comigo agora todos os detalhes desse tratamento de couro. Mais uma hidratação também para evitar as rachaduras no couro. Beleza? Tamo junto. Vem comigo. Galera, beleza? Então vamos lá, ó. Já fizemos a aspiração completa aqui do carro e tal. Agora nós vamos partir para a parte do banco. Para isso nós vamos precisar de um pincel. Vamos precisar também de uma escova de cerdas bem macias. Uma outra escovinha também com as cerdas bem macias, que eu gosto de usar ela na costura. Vamos precisar de um APC, também utilizado para limpeza de couro. Água e duas microfibras. Uma para a gente tirar o excesso e também enxaguar o couro. E uma outra seca para a gente tirar todo o excesso, dando ali um acabamento também para o couro. E, por último, nós vamos hidratar esse couro. Eu já vou mostrar para vocês na hora de hidratar qual vai ser o produto que eu vou usar. Beleza? Então vamos lá. Bom, galera, fizemos uma divisão aqui no banco. Primeiro deixa eu passar algumas informações para vocês aqui. Eu gosto sempre de deitar o banco e reclinar para eu conseguir chegar nessas partes aqui um pouco mais escondidas do banco, tá? Quando você sabe que está na hora de limpar um couro? Bom, o couro quando ele é bege assim, claro, dá para você ver que ele está sujo. O couro quando ele é escuro, às vezes você não consegue notar a sujeira. Mas quando ele começa a ficar com esse aspecto brilhoso, muito pegajoso, assim, ó, a mão não está macia, tá vendo que ele está duro? É hora de você fazer uma limpeza no couro, beleza? Couro automotivo, 99% das vezes as empresas de automóveis, elas fazem couro com um aspecto um pouco mais fosco, beleza? Aquele acetinado. Então, o couro brilhoso é um couro sujo. Nós precisamos deixar esse couro aqui fosco, limpo, sem bactérias, sem sujeira, para depois aplicar, então, um hidratante, beleza? Então, vamos começar. Vamos começar com o APC. Eu não gosto de jogar o APC direto aqui no couro, porque esse APC pode infiltrar na fibra, né? Se eu concentrar ele em um lugar e manchar. Então, primeiro, eu borrifo ele aqui no pincel e começo fazendo aqui a limpeza. Aqui, eu já consigo notar que está saindo um... está fazendo uma espuma meio marrom, sabe? Como se estivesse desprendendo. Qual é a função do APC? O APC, ele desprende a sujeira da superfície. Se fosse um banco de tecido, o APC flotava essa sujeira para a superfície. E aí, depois, a gente aspirava. Mas, como é couro, o processo é até mais simples. Por quê? Ele já está desprendendo aqui a sujeira. E fica muito mais simples de você trabalhar. Você vai passar o APC em todo o couro, sem pressa. Aqui, nessa parte, ó, já começou a rachar o couro. Então, isso aqui não tem mais jeito. O que dá para fazer? Dá agora para hidratar e evitar mais rachaduras, principalmente aqui nessa parte. Bom, agora que já tem uma quantidade legal de APC aqui, eu vou pegar essa escova, com cerdas macias, e vou limpar o couro dessa porta. Sempre legal você fazer esses movimentos orientados assim, ó. Ele vai e vem, e daí você sabe que você está pegando toda a parte aqui do banco, né? Tem algumas partes que aquela escova não vai conseguir chegar. Então, nós vamos chegar, principalmente, aqui nas costuras, ó. Vamos chegar, então, com essa escovinha. Essa escovinha eu uso só para passar, assim, nas costuras. E beleza. Galera, agora eu vou pegar essa microfibra. Ela está bem vermelhinha, ó. Vou mostrar aqui. Eu vou dobrar ela aqui. Essa mesma microfibra, eu vou tirar o excesso aqui de produto. Automaticamente, a sujeira vai sair nela. Tá? Ficou bem, ó. Bem suja. Essa parte. Vamos tirar, então, aqui o excesso do produto. E agora, eu vou virar ela do outro lado. Vou aplicar água nela. Deixar um pouco úmido desse lado aqui. E vou, de novo, passar ela para tirar o máximo do APC. O APC fica aqui agindo. E eu vou tirar o máximo dele, porque ele já limpou o que tinha que limpar. Então, eu não quero deixar ele aqui, porque depois pode dar algum problema na hora de eu hidratar esse corpo. Beleza. Agora, com uma microfibra seca e limpa, eu vou secar esse couro aqui. Beleza, galera. Seco. Vou secar esse outro lado também, para quando eu tirar a fita aqui, vocês conseguirem perceber. Galera, esse lado aqui, agora, eu passando a mão, só de ter limpado o couro, passando a mão, já dá para sentir que ele ficou bem mais... Mais assim, mais macio do que esse outro lado aqui. Só de ter limpado ele. E agora, nós vamos tirar essa fita, então. Para ver qual é a diferença de um couro sujo para um couro limpo. Olha só. Às vezes, você consegue notar aqui a linha onde divide o couro limpo do couro sujo. Consegue notar aqui bem, né? Então, esse couro aqui, ele já estava bem sujo. Ainda dá para fazer mais um... repetir o processo aqui desse lado, para ele ficar melhor ainda. Mas aqui nessa parte clara, você consegue ver que agora aqui está limpo. Está bem mais acetinado, mais fosco. E aqui, já está bem mais brilhoso. Olha aí a diferença. Couro brilhoso, couro sujo. Couro acetinado e fosco, couro limpo. Beleza? Agora, nós vamos fazer a hidratação desse lado aqui. Nós vamos fazer a hidratação. Então, acompanhe comigo aí. Bom, agora na hora da hidratação do couro... Até separei aqui, porque eu vou hidratar esse lado. Então, nós estamos com esse lado limpo do couro e esse lado sujo. E agora eu vou hidratar esse lado aqui, para a gente ver a diferença entre as três partes. Beleza? Para isso, eu vou usar o hidrata-couro da Vonix. E aqui, o legal é o seguinte. Você passar pouca quantidade, dar uma espalhadinha. Porque o couro, ele vai absorver, absorver esse produto. O couro absorve esse produto aqui. E esse produto, ele vai direto para a fibra do couro. Por que o couro racha dessa maneira aqui? Porque ele não foi hidratado, nunca foi limpado. E quando a pessoa senta, ao invés dele se esticar, ter uma elasticidade... Na hora que ele tenha essa elasticidade, na verdade, ele trinca. Então, por isso que acontece de vários couros rachar. Aí, vou ter que passar mais um pouquinho aqui. Porque enquanto eu conversei com vocês, ele deu uma secada. Esse hidratante de couro automotivo é diferente de um hidratante de couro para pele normal. Essas de pele normal, ele costuma durar aí 24 horas, 48 horas. E aqui, não. E a gente tem um produto que vai ter uma durabilidade aí de aproximadamente uns seis meses. Agora, eu tiro o excesso de hidratante. Porém, ainda continuo com um aspecto... Bem assim, acetinado. Muito melhor do que esse outro lado aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou tirar a fita e vou mostrar para vocês aqui a diferença. Tá bom? Galera, aqui agora nós temos três cenários. Esse lado, ele está limpo e hidratado. Ele ainda está com aquele aspecto fosco. Tem um pouco de brilho aqui no vídeo, mas aqui aparentemente ele já está bem fosco. Tem um tempo de cura para esse hidratante chegar até a fibra. Eu tirei o excesso. Aqui nós temos o couro só limpo. Então, você consegue ver essa divisão aqui? Desse lado, ele está apenas limpo, mas sem hidratamento. Então, ele ainda continua vulnerável. A pessoa pode sentar aqui e ele vai rachar. E ali, daquele lado, nós temos o couro. Aqui tem uma linha, né? Nós temos o couro sujo, sem limpar e sem hidratar. Esse lado aqui, surjo sem limpar, sem hidratar. Aqui apenas limpo. E aqui, limpo e hidratado. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma